É rapaziada, hoje a gente vai trazer mais um conteúdo pra vocês, hoje eu vou ensinar vocês a como dirigir um carro manual rapaziada Vou passar algumas instruções pra vocês que querem aprender sobre como dirigir e vamos fazer esse vídeo pesado rapaziada Acompanhem que esse vídeo é muito importante pra vocês que querem aprender a dirigir né mano Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje eu vou estar ensinando a vocês como dirigir um carro manual rapaziada Muitos tem dúvida de como dirigir um carro manual, muitos tem dúvida sobre câmbio, sobre embreagem Então hoje eu vou estar ensinando pra vocês de um jeito aí que eu acho que vai ajudar vocês aí a dirigir né cara Então vamos lá pros primeiros passos Pra muitos que tem essa dúvida de como dirigir um carro manual, pra muitos que tem dúvida de câmbio, pra muitos que tem dúvida de embreagem Como dirigir um carro manual, hoje a gente vai estar passando algumas instruções pra vocês que podem ajudar vocês né Então bora lá começar o vídeo Estamos dentro do meu Polo Sedan 2008, carro top que eu estou mexendo muita coisa, tem muito vídeo top na área rapaziada Confere lá, todo dia a meio dia tem vídeo novo no canal, então acho que vale muito a pena vocês conferirem Vamos lá, carro manual, como dirigir um carro manual rapaziada Vocês tem que ter noção que todo carro manual ele exige um pouco de paciência no começo né Que não é tão fácil assim como parece Muitos apanham no começo, muitos no começo lá afogam o carro, sai que a embreagem não consegue manter a embreagem E o câmbio junto, o acelerador Muitos apanham demais na saída do carro E o que que é o principal pra você tá fazendo ali, pra você sair com o carro tranquilamente Pra você ir pegando de pouco em pouco o passo a passo de como controlar a embreagem, como controlar o acelerador Como controlar o câmbio do seu carro né Muitos no começo falam, ah mas carro manual eu não gosto por conta do câmbio né Que você tem que ficar engatando, tem que ficar olhando o câmbio Toda hora que eu vou engatar, não Se você pensa que você vai dirigir o carro e vai ficar olhando toda hora no câmbio Isso tá errado É mais no começo né, que vocês ficam olhando mais Mas isso vocês tem que dar um delete assim, de olhar a parte do câmbio né Não olhem, sempre mantenha a sua visão pra frente rapaziada Isso daqui é uma dica sensacional Sempre a visão pra frente Câmbio, sempre você engata mas sem ficar olhando né Que isso daqui é um ponto a mais que você vai levar Um ponto a menos quer dizer que você vai levar na autoescola Se você for engatar seu carro lá na hora com o instrutor E ficar olhando o câmbio Isso daí é um ponto negativo Então sempre mantenha a posição reta Olhando pra frente rapaziada Nunca fique olhando para o câmbio Então qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Dar a partida no carro né Vocês primeiramente, espera Todos os giros ali subirem E você vai dar a partida no carro O carro tá ligado, você vai e coloca o cinto aí né Que é o essencial Não pode faltar E qual que é a dica principal de controle de embreagem ali E o acelerador e o câmbio Primeiramente, vocês não podem se desesperar Entre no carro Se sinta à vontade rapaziada Coloque o banco na sua altura ali Do jeito que você fique confortável Arrume os espelhos né Pra você ficar confortável Pra você ter todas as visões sentada aqui no banco Todas as visões traseira e lado do seu carro né E a primeira coisa que você vai fazer É pisar na embreagem até o fundo Vocês vai ó, o controle da embreagem Pisa até o fundo Vocês pisem até o fundo Cara, e vocês vai E engata a primeira né Engatou a primeirona Entrou né Que qual que é o segredo da controlagem da embreagem Ó Você vai soltar ó Você vai soltar Sem pisar no acelerador Soltar ó Você vai ver que o carro vai Chegar num ponto que o carro vai tremer Ó O carro a injeção O que que acontece com o carro a injeção Você solta um pouquinho a embreagem dele Ele já começa a andar Então isso daí facilita bastante ó Vocês vai soltando a embreagem ó Devagarzinho ó Devagarzinho rapaziada Ó devagarzinho ó Soltando aí você vai soltando o freio ó Ele vai andar Após ele andar Vocês vai E já pisa no acelerador Opa O carro tá engatado Vocês já pisam no acelerador junto ó Engatou ó O carro saiu andando Ó Controlei Dá uma aceleradinha Né E vai na embreagem de novo Coloca na segunda E vai soltando Bem devagarzinho rapaziada Ó Bem devagarzinho Vai soltando E o carro vai andar Ó Vai andar E sempre mantém a visão Pra frente mano Esse daí é um essencial pra vocês Sempre mantém a visão Pra frente né Nunca fica olhando O câmbio Né Do carro Acho que muitas pessoas Tem costume De ficar olhando o câmbio Do carro Após dirigir o carro Né Bem no começo Depois que você passa De um tempo dirigindo Você vai acostumando Sem olhar o câmbio E você vai Ficando bom E o que que acontece Ó Vou A gente vai sair com o carro Aqui Paramos numa esquina né Sempre olha também As esquinas Assim não esqueças Ó Principalmente Porque não ficar olhando a embreagem Por exemplo Você tá aqui ó Tem um carro na sua frente ali E você para aqui numa Numa via né E você vai Fica olhando o câmbio Você não sabe Se o carro da frente Já foi Aí você fica olhando o câmbio Aqui soltando E esquece de ficar Vidrado na frente E acaba Pisando no acelerador E coletindo com o carro da frente Então sempre Cara Sempre Mantenha a visão Pra frente Rapaziada Sempre Controle da embreagem Pisou até o fundo Da embreagem O carro vai tremer Você vai pisar no freio E o carro vai tremer A hora que o carro tremeu Ele andou um pouquinho Você vai soltando a embreagem E conforme você vai soltando a embreagem Você vai pisando no acelerador Bem devagarzinho ó Vamos engatar a primeira Engatei a primeira Vou soltando a embreagem Ó meu movimento E pisando no acelerador Pisou no acelerador Andou Você vai na primeira Até fazer a curva aqui ó Você vai Pisa na embreagem de novo Lá no fundo Engatou a segunda Vai soltando devagarzinho E vai acelerando ao mesmo tempo Depois que o carro andou Engatou a segunda Você só vai no acelerador Sem pisar o pé na embreagem E a hora que o carro Pegar uma velocidade Boa Você vai E coloca Na terceira marcha Ó Passei no buraco Pisei na embreagem Engata a primeira Como se fosse a saída Vai engatando a primeira Soltando a embreagem E acelerando Ó Vai saindo Ele vai saindo de boinha Você vai Acelera Acelera Vai pisando a embreagem Até o fundo Pisou Vai soltando devagarzinho E pisando no acelerador Continuidamente Aí ó Vai soltando Né E o carro vai Vocês vai vendo que o carro vai andar Vai andar Tá andando ó Vocês vai Dar uma aceleradinha A mais Engata A terceira Pisou na embreagem Engatou a terceira Vai soltando devagarzinho A embreagem E vai acelerando o carro aí Com todo cuidado Vamos parar aqui Vamos fazer novamente Pra vocês verem Como que é Né Vamos lá Rapaziada Ó Visão aí Da parte dos pedais Do carro né Como vocês estão vendo O que vocês vão fazer Na saída do carro Pisou na embreagem Até o fundo ó Pisou na embreagem Até o fundão lá Vem aqui no câmbio Engatou a primeira Engatei a primeira Olha lá ó O movimento da embreagem Eu vou com o pé no freio E outro na embreagem Isso daqui é mais pro início Rapaziada Pra vocês que estão se iniciando Pra vocês que querem aprender Como dirigir um carro Um carro manual Né Então Vocês vai soltando a embreagem Vai soltando a embreagem Tirou o pé do freio Vai soltando a embreagem O carro Vocês vai ver que vai dar movimento Deu movimento Vocês vai ver que vai dando movimento Deu movimento Vocês vai soltando a embreagem Vai soltando a embreagem Ele movimentou O carro tá andando rapaziada Tá andando Vocês vai soltar Soltou a embreagem Pisou no acelerador Tirei o pé da embreagem E ó O carro já tá andando Vocês vai Não olhem o câmbio Vai engata a segunda Engatou a segunda Pisou na embreagem Até o fundo Né Vocês pisam na embreagem Até o fundo Engatou a segunda Vai soltando devagarzinho Pisando no acelerador Né Fazem a curva Na marcha que vocês Está no começo Né Como vocês não tem Muita experiência Engatei Pisei na embreagem De novo Até o fundo Engatei a terceira Vou soltando O pé Da embreagem E vou pisando no acelerador Ó Vou pisando no acelerador Vocês podem ver Que o carro já tá em movimento Ó Ele tá em movimento E é muito Tipo assim ó No começo Vocês vai apanhar demais Falando Ah Gá É muito complicado Tá dirigindo No começo Sim No começo É um pouco complicado Sim Que vocês vai tá ali É Mantendo atenção Muito no câmbio E na parte de acelerador Vocês sempre vai manter A visão ali né Que é o costume De quem É iniciante Pra Pra quem pega um carro agora Mas depois de um tempo Vocês ficam craque aí Nisso né Então O câmbio aqui É uma parte Muito essencial do carro Que vocês tem que prestar Muita atenção Principalmente ali Na parte de De Embreagem Né Controle de embreagem Muitas pessoas apanham Cara É uma coisa Que tipo assim No começo É muito complicado Mas não é rapaziada Não é complicado É simples A primeira coisa Pra você ficar confortável É ajeitar seu banco aí Do jeito que você Fique confortável Como eu falei no início A visão dali A visão daqui E a visão de lá Coloque o banco Se sinta confortável Não precisa ficar com medo Sinta-se seguro Você não pode Entrar em um Fazer alguma coisa Na sua vida Qualquer coisa Na sua vida Inseguro Cara Você tem que sempre Ter a certeza Do que você está fazendo Pra você Manter o foco Pra dar certo Então Vamos saindo aqui Com o carro novamente Vocês vão pisar Na embreagem Pisou na embreagem Até o fundo Vocês vêm Aqui no câmbio Engata a primeira Engatou a primeira Vai soltar O pé Ó Mantive o pé no freio E vai soltando O pé da embreagem Vocês vão ver Que o carro vai tremer A hora que o carro tremer Já é o ponto Que ele está te dando Pra você acelerar Você soltou o freio Pisou no acelerador Bem devagarzinho Vai Pisa na embreagem Engata a segunda E acelera Vai acelerando Acelerando devagarzinho Pisou na embreagem Até o fundo Engatou a terceira Vai soltando devagarzinho Sem preocupação Soltando bem devagarzinho E o carro Vai andar Cara Ó Tá andando Você vai no acelerador ali Só de boa Sem pôr o pé na embreagem Chegou na via aqui De pare Né Vocês vai Pisando na embreagem Coloca no ponto Neutro Né mano Eu coloco sempre No ponto neutro Vem Engata a primeira Né Olhou pros lados Não tá vindo o carro Engatou Pisou na embreagem Até o fundo Pisou no freio Vai soltando a embreagem Vai soltando O carro vai tremer Vai pisando no acelerador Pisa bem devagarzinho No acelerador Rapaziada Não precisa Carcar o pé Não precisa carcar o pé No acelerador Vai pisando bem de leve E o carro vai saindo Engatou Engatou o segundo Ó Pisei na embreagem Antes Sempre pisa na embreagem Antes rapaziada Pisou na embreagem Deu uma aceleradinha Ó No carro Vai pisa na embreagem Terceira E vai Chegou um buraco Tem um buraco ali na frente Vai Pisa na embreagem Engata a segunda Vai soltando o pé Dando mais acelerada Sempre que você engatar Sempre que você engatar a segunda Você parou num buraco ali E o carro está em movimento Não engate a primeira Já engata a segunda Pisa no acelerador Dá umas bombadas no acelerador Deixa um pouco acelerado Para você sair de boa A primeira é mais Quando o carro está parado Você vai pisar ali Na embreagem E colocar na primeira Novamente Se você está andando com o carro O carro está no movimento De 10 a 15 por hora E você engata a primeira Você vai ver que ele vai dar Uma segurada no motor Uma acelerada maior Ele vai dar aquele break Assim no carro Entendeu? Então sempre engata a segunda Assim quando o carro estiver em movimento Muitas pessoas Elas Pegam um carro manual E já entram com medo do carro Isso é o maior problema De você aprender a dirigir Você entrar em uma coisa Fazer uma coisa com medo Sem segurança Sempre que entrar no carro Se sinta bem, cara Se sinta confortável Agirta os bancos Se sinta confortável Para você Você entrar dentro do carro E você comandar o carro Não o carro deixar você Não o carro comandar você Você que tem que comandar o carro E isso aqui é uma responsabilidade Muito grande Não estar em um carro manual Dirigir É um exercício muito perigoso Às vezes Um negócio que Você tem que prestar muita sua atenção Exige muita atenção Após dirigir um carro manual Um carro automático Né Então sempre que você for dirigir Sempre pisa na embreagem Até o fundo Pisou na embreagem Lá no fundo Vem soltando Pisado no freio Você vai sentir que o carro tremeu O carro tremeu Sentindo que ele já está no ponto Para você acelerar Você vai e acelera bem devagarzinho Na primeira Ó Bem devagarzinho na primeira Bem devagarzinho O carro vai andar Você só trisca No acelerador Para o carro não sair Dando aquela Aquela Cavucada no chão Porque dependendo O tanto que você soltar A embreagem Pisar no acelerador Ele vai dar um pulo Ele vai sair cavucando Então por que Porque a primeira Primeira marcha É uma marcha É uma marcha De Para você sair no pau Entendeu Para vocês que não sabem Em corrida Seja Corrida de Corrida aí Arrancada Sempre na primeira Que o cara sai Porque a primeira Ela dá a maior puxada No carro Maior torque No carro É a primeira Então sempre puxe devagar Sempre acelere devagar Na primeirinha Para sair bem tranquilamente Não se desesperem Sempre use a embreagem Nunca fica olhando Para o câmbio Cara Porque as vezes Tem um carro na sua frente Você vai ficar olhando para o câmbio Você não vai saber Se está passando algum pedestre Se está passando algum cachorro Algum animal na sua frente Se tem algum carro parado Na sua frente Então Esse jogo de você olhar O câmbio É totalmente errado Você tem que excluir Isso daí Do seu Do seu dia de dirigir Cara Da sua hora de dirigir Não olhar O câmbio Sempre manter a atenção Sempre olhe para a frente Para a frente É o essencial Sempre Que for engatar a primeira Sempre com calma Vai soltando devagarzinho Pisando no acelerador Bem com calma Bem tranquilamente E você vai saindo Por exemplo Numa descida Dessa daqui Precisa engatar a primeira Segunda Terceira Não Já joga numa terceira Ou numa quarta Que o carro vai descer Engatado Eu jogo numa quarta Para descer tranquilamente Sem forçar muito Que ele vai De boinha Não precisa desesperar Numa descida Dessa rapaziada Nunca engate Primeira Nem segunda Senão o carro Ele vai dar uma trancada Entendeu Que você vai estar jogando Uma marcha Mais Vamos supor Uma marcha De torque Nele Então ele vai dar Aquela brecada No motor Pedindo para você Acelerar Para você engatar A marcha Então sempre Mantenha a calma Sempre mantenha a calma Na hora de dirigir Seu carro Nunca se desespere E que você vai se sair Bem Cara Saí na primeirinha Engatei a segunda Saiu tranquilamente Vou Engato a terceira Dou uma aceleradinha A mais Engato a terceira Pisei na embreagem Terceira E vai que vai Cara De boa Tranquilamente Entendeu Então não se desespere Na hora de dirigir Seu carro Beleza E vamos saindo Tranquilamente Com o carro Não se desespere Não se desespere Na hora de dirigir Estou na segunda Dou uma aceleradinha Pisada a mais Para não perder o embalo Vou piso na embreagem Até o fundo Engatei a terceira Vai soltando Engatei Terceira Pisei no acelerador Ele vai indo Tem um buraco Ali na frente Já vou Engato a segunda Piso na embreagem Engato a segunda Passei no buraco Já vamos dando Uma aceleradinha maior Para sair Tranquilamente Muitas pessoas Têm dúvida Na saída Na primeira É a primeira Que é a grande causa Das pessoas De afogar o carro Mas na primeira Por exemplo Uma subida Dessa daqui A gente está Numa inclinação Que se eu soltar O carro vai descer Para trás Vocês viram aí Que o carro Deu uma descida O que vocês devem fazer Estar aqui Numa descida Não solte Pise no freio Segure o carro Vai pisando A embreagem Até o fundo Engata a primeira Pisa no freio Continua segurando No freio Vai soltando A embreagem Aos pouco Você viu Que o carro Tremeu Você pode soltar O freio Que o carro Vai ficar parado Ele fica Como um freio De motor Ó Ficou como um freio De motor Ó Tá parado Ó Tá parado Tô controlando Na embreagem Só Você vai soltando A embreagem Pisando o acelerador Ele vai andar De boinha Ó Saindo uma ladeira Ó De boinha Pisou na embreagem Até o fundo Engatou a segunda Vez soltando de boinha E pisando no acelerador Continuidamente Aí E o seu carro Vai andando Vai andar aí Suavinho Então rapaziada Essas são as dicas Aí pra você dirigir Um carro aí Manual Não é muito difícil Mas no começo Que vocês apanha Mas depois Você fica craque Aí É mais É questão de De treino Né rapaziada É questão de treino Aí E aos poucos Vai dando certo Fechou rapaziada Então é isso aí Deixando muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Compartilha pra aquelas pessoas Que querem Aprender a dirigir aí E Talvez as minhas dicas Ajude Bastante Tamo rumo a 16 mil inscritos Vamos chegar logo logo Se Deus quiser Tamo junto rapaziada É nóis E Fui mano Tchau 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 Tchau